A atriz e ex-BBB, Carla Dias, revela se está ou não grávida. Recentemente, em uma publicação nas suas redes sociais, em homenagem ainda a uma declaração que ela fez ao seu namorado, ao seu noivo, Felipe Becker, ela presenteou o amado com algumas roupinhas de bebê, isso mesmo. E aí deixou aquela pergunta aberta, né? Será que ela sim está grávida? Fez uma surpresa aí para o namorado no dia do seu aniversário? Pois é. Então, ela veio ao público, explicou toda a situação e revelou que não. Ela disse que não está grávida, simplesmente ela resolveu trolar ali o Felipe Becker e presenteando com roupinhas de bebê. E ainda reforçou que ela acredita que não é o momento em que ela está para estar grávida, né? Ela está com muitos projetos aí, muitos filmes, muitas gravações. Então, ela disse que esse ainda não é o momento em que ela pretende ficar grávida. Então, ela veio ao público e explicou isso aí a seus fãs. Ela falou, não estou grávida, não. Não é o momento. Se eu estivesse, é óbvio que eu falaria. Mas, não estou, tá certo? Foi só uma brincadeira. Finalizou aí a atriz, né? Reforçando que só foi uma brincadeira. Agora, comente aqui se você acompanhou a trajetória da Carla Dias no BBB 21. E se você lembra aí de alguns momentos da atriz lá dentro da casa. Comenta, deixa like e se inscreve no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E vem muitos e muitos resumos aí do BBB e da liderança que está por vir.